O corpo do criminoso Lázaro Barbosa, morto durante um confronto com policiais depois de 20 dias de uma verdadeira caçada, foi levado para o IML de Goiânia, antes de ser sepultado em Cocalzinho de Goiás. No local foi colhido o material genético dele para que outros crimes que possam ter sido cometidos por ele sejam descobertos. O DNA do criminoso agora está no Banco de Dados de Perfis Genéticos de Goiás, que é administrado pela Polícia Técnico-Científica do Estado. Para conhecer um pouco deste trabalho, nossa equipe precisou de autorização, além de passar por um cadastramento. Os dados e o software utilizados não podem ser mostrados. O software que a gente usa de bancos de perfis genéticos é cedido pelo FBI, da Polícia Americana. Então, embora eles não tenham acesso aos nossos dados, mas o software é de propriedade deles. Então, uma das regras que eles nos colocam para essa seção do software é que não haja publicação de nenhuma imagem veiculada a eles. O último relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, divulgado pelo Ministério da Justiça, aponta que só em 2021, 2.802 investigações contaram com a ajuda destes dados. Aumento de 41% em relação ao ano passado. Hoje, em todo o Brasil, são mais de 110 mil perfis de DNA cadastrados. O Banco Genético de Goiás é o segundo maior do Brasil em número de METs, que é como eles chamam quando o perfil do suspeito bate com o procurado na investigação. É como na rede social mesmo. Só que neste caso, quando dá MET, significa que um crime foi elucidado. Os METs feitos já ajudaram a desvendar crimes até em outros estados. Temos casos em que auxiliamos também o Banco Nacional de Perfis Genéticos, com participação de Goiás. O caso dos estupros e assaltos a METs, em Goiás e no Maranhão, que vestígios deixados tanto em METs em Goiás quanto no Maranhão foram coincidentes entre si. E o suspeito, que estava preso aqui em Goiás, mas era do Maranhão, foi coletado o DNA dele. E houve coincidência tanto com o perfil genético daqui de Goiás quanto do Maranhão. O primeiro perfil coletado elucidou um crime de 2010, quando o banco ainda nem existia. Na época do crime, o suspeito não queria fornecer o próprio material genético, enquanto ainda era investigado. Foi um indivíduo que já tinha sido condenado por vários estupros. Na época que ele era suspeito, ele não concordou em doar o material genético dele para comparação com o material encontrado nas vítimas. Mas por outras provas, ele foi condenado por causa de algumas vítimas. Em 2014, assim que ele foi condenado, a lei já estava valendo para a coleta de condenados e inserção no banco. Nós fizemos a coleta dele, inserimos no banco e deu match, deu coincidência genética com o perfil de um crime de estupro ocorrido com um adolescente, que na época do fato tinha 16 anos, e o fato tinha ocorrido em 2010. E o mais interessante, ele não estava sendo investigado por esse crime. Esse crime tinha sido atribuído a um outro suspeito e houve exclusão do perfil desse suspeito. Foi este banco de dados que ajudou na investigação, que resultou na prisão de um dos maiores estupradores em série do Brasil. O Ellington Ribeiro da Silva, hoje cumpre pena no presídio de Aparecida de Goiânia. As condenações já somam mais de 150 anos de prisão. Ele só foi identificado como autor de vários estupros ocorridos entre 2008 e 2019, graças ao banco de dados. Nós já tivemos a prisão de autores através dessa comparação de material genético colhido dessas vítimas que são encaminhadas ao exame médico legal com o banco de perfil genético. E através dessa comparação nós chegamos a autores de crimes de estupro e tantos outros crimes. O banco já confirmou mais de 30 vítimas do bandido. O caso do estuprador Ellington Ribeiro chegou a ser apresentado nos Estados Unidos, numa convenção de investigações policiais. Ficou entre as 17 investigações mais importantes do mundo, utilizando bancos de perfis genéticos. O DNA do criminoso foi prova fundamental na resolução do caso. Daí a importância dessas mulheres procurarem de imediato a unidade policial, porque muitas delas deixam para procurar a polícia dois, três, até mais dias após o fato. E o que deixa prejudicado esse meio de prova, que é um meio de prova importantíssimo e que tem auxiliado muito as investigações criminais. Tem feito a polícia civil chegar aí a autoria de crimes bárbaros, como foi o caso de um estuprador em série, através desse confronto do material genético colhido. Isso só mostra como em casos de crimes sexuais é muito importante que a vítima passe pelo exame de corpo delito o quanto antes. O banco de perfil genético é extremamente relevante para qualquer investigação criminal, já que através da coleta do material genético, tanto de autores ou de vítimas e posteriormente confrontados, pode-se chegar à autoria certa. E no que tange a crime sexual, nem se discute a relevância desse banco e desse meio de prova. O DNA pode ser coletado em quase todo tipo de local de crime. O cruzamento de dados é feito semanalmente com o sistema nacional. O trabalho tem acelerado inquéritos complicados em todo o país. Coisas que antes a gente só via em séries policiais estrangeiras, agora já fazem parte do cotidiano de investigações também no Brasil.